Não existe loja igual a Mura Baby, aqui é o shopping do seu bebê. Imagina 3 mil metros quadrados, andares para você escolher à vontade. Aqui, por exemplo, mil metros de quartos decorados, é isso mesmo. São 50 ambientes montados para você ter ideias. Desde poltrona, papel de parede, o kit coordenado, berços, as melhores marcas e fabricantes do país você encontra aqui na Mura Baby. Vem aproveitar e fazer muita economia. Vem cá, é claro que tem ofertas imperdíveis. Olha só, você tem aqui mijão, liso, a partir de R$ 3,49, tem várias cores. O estampado a partir de R$ 5,99, que é o mesmo preço de bores. Gente, dá uma olhada nesse setor aqui. Mil metros quadrados, onde você tem uma super loja com tudo. Tudo setorizado, carrinhos, banheiros, bolsas. E você tem muita opção para a mamãe montar o seu kit. Venha fazer economia na Rua Maria Marculina, 118 no Brás. Tem a Rua Visconde de Abaeté, 63. 3 mil metros quadrados de loja, estacionamento conveniado ao lado e aberto de domingo a domingo. Economia, a Mura Baby!